Não Dices Nada As horas passam e eu sigo no sillon A noite transcurre e me hundo no rencor Me tomo um vaso e entro em desesperación Entro de novo ao fogo onde perdo a noção Meu corpo sente o silencio de teu coração Como has cambiado em estes dias de dolor Me has abandonado onde queda teu valor Sei que não te entendo, mas tenho a intenção Sinto que te alejas e entro em negação Te veo correndo, tu sombra quero alcançar Te veo correndo, en tu mirada está el final Te veo correndo, el viento lleva a la verdade Te veo correndo Sem olhar atrás, te veo correndo Simula a circo como se nada nos passou As horas passam destrozando a minha ilusão Sé muito bem o que acontece e me encanta o dolor Agora sim sinto o silencio em sua respiração Te veo correndo, só quero alcançar Te veo correndo, nos miraram até o final Te veo correndo, o ambiente leva a verdade Te veo correndo, sem olhar atrás Te verou correndo Te verou correndo Vuela y corre al viento Y sube muy muy lejos Lejos de aquí Ahora comprendo y pienso Que ser lindo es lo mejor para ti Te veo corriendo Tu sombra quiero alcanzar Te veo corriendo En tu mirada hasta el final Te veo corriendo El viento lleva la verdad Te veo corriendo Sin mirar atrás Te veo corriendo Tu sombra quiero alcanzar Te veo corriendo Te veo corriendo En tu mirada hasta el final Te veo corriendo El viento lleva la verdad Te veo corriendo Sin mirar atrás Te veo corriendo Te veo corriendo Te veo corriendo Te veo corriendo A CIDADE NO BRASIL